Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Hoje a gente fala sobre manutenção do meu Jet Ski. A gente tem bastante experiência aqui na Jet Lounge, desde que ela foi criada. A gente montou uma programação, onde eu mesmo tenho numa pasta, um cronograma semanal, entregas semanais para os clientes. Vamos falar um pouco sobre isso, para você que tem marina, e para você que também não deixa aí marina, o que fazer para deixar o seu Jet no fino trato, que é como a gente faz aqui. Pessoal, antes de mais nada, se inscreva no canal, porque a gente vai bater os 100 mil inscritos, a gente depende muito de vocês, mas vocês têm que gostar do conteúdo. Se vocês gostarem, deixe esse joinha aí, para ser verdadeiro mesmo no negócio, e inscreva-se no canal, para que a gente possa pegar essa plaquinha aí, tão sonhada para a gente, dos 100 mil inscritos, pessoal. E também, já aproveitando a série de Jabás, conheça o nosso Advanced Training, onde é o nosso curso de aprimoramento de pilotagem, onde você, com o seu Jet Supercharger, é mais indicado ainda, onde você aprimora a sua pilotagem. Você entende muito mais, como tirar detritos da turbina, eu divido em setores, como entrar na água, e estar tranquilo com a meteorologia. Falo sobre os três APTs principais de navegação, e muito mais, pessoal. Fora a parte de pilotagem, onde você tem um encaixe, que você fica no, por exemplo, no SIDU, no Ergolock, para você não sair voando na curva, né? E para você não perder aí... E tomar o seu rola. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos falar um pouco hoje sobre o tema Cuidado de Jet Ski. Nós temos aqui jets que andam em água salgada. Então, eu vou dar uma passada aqui para vocês verem. Coisas crônicas que acontecem, tá? O SIDU fica parado aqui, ó. Olha como que ele é. Então, como cuidar do seu jet melhor, né? Cuidado ao parar de ré em locais que são pires de cimento, essas coisas, tá vendo? Que são coisas que a gente não consegue tirar aqui. Porque é um material rígido, mas acontece bastante. Então, olha, esse é um jet que andou há pouco tempo na água. Não sei se vocês vão perceber. E depois que a gente sobe, toda semana tem verificações. Por quê? A gente tira e refaz toda... Essas partes aqui, ó. É um pouquinho de sal que falta tirar. Provavelmente esse jet andou há pouco tempo e ele precisa agora entrar no cronograma semanal para tirar. Uma coisa que vale é falar para vocês. Gente, a gente tem coisas que às vezes o fabricante não gosta que a gente fala. Mas não tem problema porque a gente está para aumentar o mercado e não denigriu. Um exemplo. As quilhas dos jets desses modelos do Yamaha, elas demoram muito a secar. E a gente costuma falar aqui que elas ficam chorando, né? Então, assim, toda semana a gente tem um cuidado para com essas coisas. Estão vendo? Então, ah, mas o meu jet está com defeito, João? Não, ele não está com defeito. Sabe o que aconteceu? O seu jet está normal. Porque dessa série acontece isso. A quilha fica dando uma chorada. Outra coisa que você pode fazer, sempre cuidar da sua bateria. Vocês estão vendo que esse jet está sendo carregado? Então, o que acontece? Qual é a dica que eu dou para você na questão de bateria? 12,5 volts. 12,4. É o estado de voltagem normal para ele dar partida. Se tiver 11,8, alguma coisa assim, ele vai dar uma reclamada, mas ele vai virar. Quanto tempo dura uma bateria? Gente, não existe tempo porque depende das marcas e depende do uso. Do mesmo jeito, lá no passado que eu fiz com a capotagem, né? Que eu falei que em um minuto criou-se uma regra. Não. Mas se não tem regra, você fica perdido. A verdade é que se a gente não tem um norte, a gente não tem para onde seguir. Então, eu acabei colocando isso sob sugestão minha e todo mundo acatou. O que eu falo aqui, que muita gente fala, a cada dois anos, trocar a bateria sem olhar. Sabe por quê, gente? Ah, mas a minha bateria, o lugar cobrou mil reais. Tá bom, você pode achar uma moura da vida mais barata e boa também, tá? Porque boa que todo mundo fala é a Yuasa Made USA nos Estados Unidos e não a do outro lado. Então é o seguinte, a cada dois anos, por quê? Porque bateria é um negócio que se acabar, você vai ficar na mão. Só o reboque vai te levar embora. Então, pensa nisso. Se você andar com o carro com o pneu careca, você ainda tem o step e tem o seguro para te salvar. Se você andar com um jet sem bateria ou com a bateria prestes a danificar, que na verdade o que acontece muito bateria dá muito mal súbito, gente. Do nada, você está andando do nada, parou. Ah, que isso, bateria. É bateria zero, acabei de comprar. Acontece. Se tiver a garantia, peça, e por isso que elas têm as garantias, um ano, dois anos, não importa. Então você tem que correr atrás disso, certo? E você tem que ter em mente de que se você a cada dois anos não trocar, você não está se precavendo. Ah, usa até acabar. O problema é que pode acabar no meio do mar, ou se você precisar rebote. Piloto de represa, você sempre está andando com um amigo, até tranquilo, tá? Então, parte elétrica é uma coisa que tem que ter muita atenção. Eu falei sobre ali um pouco da questão de sal, né? E das quilhas. Pronto. O jet para água doce, como que eu cuido, né? Não quer dizer que ele não deve ser lubrificado, porque são peças metálicas. Então assim, a parte que você tem que ter muito cuidado, voltando para a água salgada, toda a parte da turbina. esse é um jet 2018. Viram? Olha aí. Às vezes, a gente passa alguns produtos simples, mais baratos, como esse, graxinha normal, né? Que cria uma camada, ou às vezes, se precisa, a gente passa produtos mais profundos, tá? Então veja, esse é um jet 2018. Anda pouco? Anda pouco, mas olha aqui. Então assim, sempre ficar de olho nisso e também a parte interna do motor, onde tem muita parte metálica. Uma questão óbvia. Agora sim, saindo um pouco do óbvio, por que a ferrugem existe? Enquanto o objeto está dentro da água, ele não tem contato direto com o oxigênio. Quando você tira isso da água e ele é um metal, ele entra em contato com o oxigênio, que aí entra a oxidação, que é a corrosão do metal, tá? Então ele começa superficialmente a corroer e aí se você não toma cuidado, ele vai entrando mais. Porque essa oxidação, contato com o ar, da água salgada, da água com sal, entra em processo químico, tá? Então vocês tendo esse entendimento, já vai ajudar demais para vocês cuidarem do gesto de vocês, né? E o que mais que a gente pode falar também? Uma outra coisa que vocês podem ver também bastante, sabe o que que é? Verificação de óleo no motor. Não precisa ser periódico, mas aqui a gente faz com certa periodicidade. Então assim, por que isso? Porque como a gente tem muita quantidade de gesto, a gente não sabe qual pode estar comendo óleo ou não, qual está na garantia ou não, para fazer a devida manutenção, enfim, mas cuidado com isso. Então assim, você pode regularmente, com baixa frequência, melhor dizendo, quando você faz a verificação antes de partir, que é o que? Abre o banco, vê se não tem gases dentro do porão, dá uma checada e puxa a vareta do óleo, para ver a altura que ela está. A própria vareta já tem um indicativo muito fácil para você poder entender onde que está. Aproveita e vê a cor e viscosidade. Caso você não entenda muito, não tem problema, é só puxar a vareta e ver se o óleo está no nível. A tua marina pode ver isso também. Certo? É uma coisa que a gente vê constantemente também, passa isso no relatório, como que está o estado de carga da bateria, se ela está danificada, porque, por exemplo, aqui deu carga baixa, então eles estão carregando lá na carga lenta. Esse negócio é muito guerreiro, a gente usa aqui, se eu aumentar aqui, ele vai para a carga rápida e ele aumenta a amperagem de carregamento. Então, está na carga lenta, aí qual é o procedimento? Dá uma olhada depois de certo tempo, se subiu meia hora normalmente, a gente usa. Se subiu, ok, ela está recebendo carga. Fez uma vez, não subiu, fez outra vez, não subiu, provavelmente essa bateria já está danificada. Então, o que mais que eu posso dar de dica para vocês? Cuidado, gente, se do, e amarra também, mas mais se do, com areia. Eu não gosto muito de turbina de se do na areia. Então, por exemplo, se você parar em algum local que tem areia, cuidado, porque, como que eu explico isso? Deixa eu ver se eu tenho algum aberto. Olha, tem um gesto que está sem turbina, está vendo o IBR, mas aqui é uma explicação perfeita. Lá dentro, bem ali, existe a bucha de carbono. E a verdade é que, quando está com areia, ele enche aquele sistema lá dentro de areia, e aquela areia faz a bucha de carbono trabalhar de forma que se lixa, ok? Por que existe essa bucha de carbono? Para vedar a água para não entrar lá dentro. Simples. Para não ficar ficando de forma técnica aqui. Então, eu não gosto muito de deixar o jet enterrado na areia. Compre uma âncora adequada. A âncora tem, normalmente, o kit tem de 6 a 10 metros, depende da marca, mas, você não vai usar muito. Qual é a razão que você coloca? São 2 metros, você põe 6 metros para baixo. Normalmente, no mínimo, vezes 3 de profundidade. Você pode pôr mais? Pode pôr mais, ok? Dessa forma, você vai manter o seu jet ski. Areia. Aqui, existe um cabo direcionador. Não é legal ficar entrando areia lá naquele cabo, lá dentro. Estão vendo? Então, não é legal também ficar entrando, galera. Então, assim, eu não curto muito areia. Inclusive, no Advanced Training, eu falo, gente, tudo que tem que passar na sua turbina é água. Qualquer coisa que tiver, qualquer outra substância, que seja, que não é água, está errado. Está errado. Não interessa se é pouco ou se é muito, mas vai começar a denigrir se a turbina. Eu acho que por hoje aqui está bom para vocês. Se vocês tiverem mais dúvida, manda para a gente. A gente vai fazendo aqui, senão vai ficar um episódio muito grande e a galera não vai querer assistir. Se inscrevam no canal, pessoal, caso você goste dos nossos conteúdos. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho